Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do blog Notícias de PT Costa um jovem estudante. Um jovem estudante que acredita que a maior revolução que se dá é exatamente essa, através da educação. E por conta disso, é o jovem Gessila Motta, de 19 anos. Ele precisa fazer uma longa viagem. Precisa ir até a França. Precisa participar do intercâmbio. Ele precisa que a gente se una exatamente para que essa viagem se torne possível. Bem-vindo ao blog Notícias de PT Costa. E quero dizer que eu já estou apaixonado pela ideia. Por quê? Porque quando a pessoa quer alguma coisa na vida, ele vai buscar. É o que você está fazendo. E a França fazer o intercâmbio é o sonho de muitos. Mas é onde, biblicamente se fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. E você foi um desses escolhidos. Como é que isso aconteceu? Primeiramente, boa tarde, né, Zé? Dizer que eu sou muito seu fã, não sei se o senhor sabe, lá em Fortaleza, tomou ano já faz dois anos sem participar do seu blog. Eu acho que é um trabalho belo aqui em PT Costa. E agora, referente à questão da França, é o seguinte. Assim que você entra no UFC, você que faz engenharia, você tem contato com um programa chamado de duplo diploma, que é um programa de duplo diplomação. Ou seja, você se diploma numa universidade brasileira e em outra universidade. No caso, esse programa só é para a França. Então, você se diploma lá e aqui. E aí, qual é a vantagem bela disso? Além de você aumentar muito o seu conhecimento, é alta diplomação. Porque a diplomação na França vale para toda a União Europeia, né? Então, caso eu queira trabalhar, por exemplo, na Europa, é um belo lugar de trabalho, né? Então, aumenta bastante o meu lugar onde eu posso trabalhar. E, assim, foi uma batalha meio longa, né? Porque a gente que vem de escola pública e familiaridade, humilde e tal, sofre mais, né? Chegar lá, não tem que estar barato, tem que procurar lugar para morar e etc. Enfim, as pessoas que já moram lá um pouco mais fácil, né? Mas, assim, com a ajuda dos amigos, da escola, como o senhor falou, questão da educação, eu sempre pensei que a maior forma de revolução que a pessoa pode fazer nesse sistema da gente, assim, tão maléfico, é educação. E sempre fui buscando, sabe? Pedindo ajuda às pessoas, pedindo e as pessoas me ajudando, a escola, enfim, várias pessoas. E ele acabou chegando nisso. É, como é que se deu esse processo de escolha? Porque não foi só uma varia mágica. Rapaz, pelos belos olhos do Gessilan, vou te escolher. Como é que foi esse processo? Pronto, o processo se divide, assim, em três etapas. A primeira etapa, você tem que fazer duas disciplinas, que são duas disciplinas na matemática. Então, são duas disciplinas pesadas, que se chamam álgebra linear aplicada e análise aplicada. E aí, o primeiro sufoco é isso, porque a gente, novamente, na escola pública não tem contato com a matemática pura, verdadeira, aquela forte, abstrata. E as disciplinas são bastante pesadas, normalmente começa com 100 alunos, termina com 30 a primeira. E a segunda não, a segunda começa com mais ou menos uns 15, que já desistiram no meio do processo, termina com uns 12, 13. Então, já é bem desgastante. E aí, depois disso, tem um processo seletivo da documentação. Você tem que entregar inúmeros documentos, carta de motivação, por que você quer ir para a França. Tem que pedir carta de recomendação dos professores. E aí, o professor lá escreve, o Jesse Lan, tal. Eu indico ele por tal motivo, por tal coisa. Então, o processo seletivo, em si, é os dois anos que você passa na universidade, sabe? Porque você faz o processo seletivo no segundo ano. Por que eu digo isso? Porque você precisa de carta de recomendação do professor, você precisa dessa documentação, eles vão pedir a sua nota. Então, você tem que tentar ser o máximo possível em tudo, sabe? Nas notas, enfim. E aí, na documentação, eles pedem coisas a mais além das notas, sabe? Os franceses gostam bastante de atividades extracurriculares. Então, eu sempre busquei fazer coisas além da faculdade. E aí, eu participei do PRESS aqui, participei da bolsa lá do PRESS, que se chama PASS. Atualmente, sou monitor de cálculo. Dava aula no PNV, que é um projeto lá, é... Projeto no vestibular, lá no CH2, na UFC, de graça, assim, tipo, voluntariamente. Porque eu gosto de dar aula, então eu dava aula. Então, eu sempre busquei fazer coisas extras. Então, isso tudo acarretou o que eu passei nessas duas disciplinas e nessa. E aí, a segunda, a quarta, agora, na etapa, é uma entrevista em português. E a entrevista em português é um pouco mais leve. E a última etapa, que é a mais pesada, que é a entrevista em francês ou em inglês. Então... Como é que deu certo esse negócio? Já falaram francês antes? Não, então, aqui a gente tem um pouco de contato com o inglês, né? Mas ainda é bem fraco, infelizmente. E aí, francês, eu nunca tive contato. Então, eu tive que ralar, falar sobre o caso de cultura francesa lá, no UFC. Um curso que, no caso, porque eu sou bolsista de lá, então eu não pago. Então, é um curso também bacana. E aí, na entrevista, as francesas foram bem solícitas comigo. E elas disseram que eu falo francês bem, mas... Eu acho que eu não falo francês bem, mas elas falaram porque... Tipo, pra motivar você a continuar e tal. E foi legal, sabe? Foi bacana. Eu sempre tenho a visão que os franceses são bem chatos. Mas as duas que eu conversei, foram bem solícitas, bem simpáticas. O jeito franceses, né? A gente pega assim, é um jeito mais estranho que o brasileiro, mas... Elas falam bastante legais comigo. Uma viagem até a França, que não é tão perto. Vai passar um longo período fora do seu convívio familiar. Que mesmo você morando em Fortaleza, nós moramos no quintal de Fortaleza. Mas na França, bater a saudade. Não dá pra ver no final de semana em casa, não. O negócio é complicado. Qual é a maior dificuldade que você tá tendo pra consolidar esse sonho de você chegar até lá? Pronto, Zé. No caso, eu acabei esquecendo de falar. O problema é dois anos. Então, você passa dois anos ininterruptos lá. Você não pode voltar de jeito nenhum. E assim, as férias lá, não bate pras férias aqui. Porque as aulas da Europa são diferentes. Por exemplo, o semestre lá começa em setembro. Então, já não dá pra voltar pra cá, nem que você quisesse. O problema lhe proíbe, porque ele quer que você passe o tempo lá, as férias lá. Viva a cultura lá francesa. E assim, a maior dificuldade que eu tô tendo assim atualmente é a questão de conseguir uma bolsa. Eu tô batalhando pra conseguir o poder de estar lá na Universidade Francesa. Minha vaga tá garantida lá. E aí, tô batalhando pra uma bolsa. Mas, de qualquer forma, se eu conseguir a bolsa ou não, a gente tem que batalhar também pelos documentos, né? Um conjunto de documentos, por exemplo, passaporte, que é um pouco caro, visto, que não tira aqui em Fortaleza, só tira em Recife. E aí, tem todo aquele negócio que você vai fazer uma viagem internacional. Tem roupa, comida, sei lá, infinitas coisas que você vai ter que conquistar pra passar nesse processo. Você precisa do aporte financeiro pra poder consolidar essa viagem. Quanto é que se precisa? Assim, eu acabei não calculando o valor exato que se precisa, mas não dá pra fazer aqui se o cálculo de cabeça, mas não é um valor pequeno, sabe? Porque, realmente... Lá tudo é contado em euros. Então, aí já piora, né? Porque, se a gente for arredondar um euro, é mais ou menos quatro reais. Então, aí já piora mais ainda a situação aqui da gente. Como meta, você tem aproximadamente o quê? Uns mil euros pra poder conseguir? Então, conversei com a minha família, acabei estipulando esses mil euros. É uma meta, teoricamente, assim, grande, mas a gente tá tentando conseguir, pedir ajuda a algumas pessoas, alguns familiares. E aí, a gente tá recebendo ajuda aí. Pra aquelas pessoas... Pra você, Internato, que tá bem apaixonado com o meu, assim, pela educação. Que quer ajudar o Gessilan a realizar esse grande sonho da sua vida, que é exatamente fazer esse intercâmbio. Jovem, 18, 19 anos. Estudante de escola pública. E ralou pra caramba pra chegar na UFC. Não é fácil. Você quer ajudar. Você é nosso internauta, você, inclusive, tem muitos internautas nossos que moram na França. Outros moram nos Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo. Você é nosso vizinho, você quer ajudar. Você pode ajudar. De que forma? Vamos disponibilizar aqui o nome de uma conta, onde você pode dar a sua colaboração. Por que nós estamos falando isso? Porque nós sabemos da importância da chegada de um jovem como esse a se capacitar cada vez mais. Porque o grande sonho que existe no coração dele, que eu já conversei com ele, é pegar o aprendizado, retornar e ajudar, principalmente, aquelas pessoas que moram aqui. Porque existe, assim, esse intercâmbio, é isso. Adquirir conhecimento lá fora pra aplicar aqui, não é isso? Então, justamente, a gente participando do PS cria muito esses sentimentos de retornar. Então, eu sonho, sim, a ir pro mercado de trabalho e tal, mas eu sonho, por exemplo, meu sonho futuro é a minha capacidade de mercado de trabalho, por exemplo, pra ser professor. Que eu acho que é a profissão que as pessoas conseguem mais ajudar outras pessoas. Então, eu queria ser professor, por exemplo, na Universidade Federal. E, por exemplo, eu tomo com base, por exemplo, o professor Manuel, que mesmo sendo professor na Universidade Federal lá, consegue ajudar aí muito, muitos alunos aqui de Pentecostes. Então, eu acho que esse é o sentimento que eu queria ter, sabe? De conseguir ajudar outras pessoas aqui. E aí, o intercâmbio na França é uma forma de, tipo, avancar mais ainda os meus conhecimentos. Mas, além de avancar menos conhecimentos, é a questão também de mudar a minha visão, né? Porque os francês gostam muito dessa questão de compartilhamento. Enfim, eles ligam muito pra nota, mas eles ligam também muito pra atividades extracurriculares, com essas coisas da vida, questão social. Se você pode ajudar, vamos ajudar o Gessilan. Ajude financeiramente. Eu sei que você pode com muito ou com pouco. Você pode, até porque, hoje, com o advento da tecnologia, você, de qualquer parte do mundo, você pode fazer um depósito nessa conta que está aqui pra ajudar o Gessilan. Outra situação é que, se de alguma forma você não pode ajudar financeiramente, mas você ainda pode continuar ajudando. Sabe de que forma? Compartilhando esse vídeo, deixando o seu comentário, curtindo. Vamos dar um boom aqui no vídeo pra, de repente, atingir o máximo de pessoas possível e, só assim, a gente encontrar pessoas também que é gente ajudando gente. Então, é isso. Pra finalizar. Então, Zé, pra finalizar, quero agradecer a todo mundo que já vem me ajudando financeiramente, ou me ajudando também pessoalmente, dando conselhos, etc. Quero agradecer ao senhor pelo espaço aqui. Normalmente dizer que sou muito seu fã. É um trabalho belo. E, assim, pessoal, é isso e tal. Eu quero que fique o mais transparente possível esse processo de dinheiro e tal. Na verdade, eu nem gosto muito de falar esse processo de dinheiro, mas se for, tipo, a gente vai tentar fazer o mais transparente possível, dar despesas e tal, entendeu? Pra não ficar nada, tipo, ah, tá pegando dinheiro, tá pegando dinheiro, tá pegando dinheiro. Não, é pra despesas, dar viagem. O que não for dado, a gente vai dar uma forma de retornar, de doar, alguma coisa do tipo. Mas acredito que o dinheiro vai ser suficiente e a gente vai conseguir extertando. E é isso. Obrigado, Gessilan. Obrigado a você, meu amigo internauta. E aquilo que a gente sempre faz, né? Nós temos tantos, muitas vezes, a gente pode ajudar. E, às vezes, você quer ajudar alguém e não tem oportunidade. Nós estamos te oferecendo essa oportunidade de você ajudar um jovem que quer dar uma impulsionada na sua vida profissional. Portanto, agradecendo a todos. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de curtir, de deixar seu comentário. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.